E aí meus queridos, olha a nova Ranger aqui 2023, 2024, a nova geração da Ford Ranger e vamos arrepiar vários acessórios aqui, vamos colocar o antifurto das rosas, do step, colocar também a película protetora da central multimídia, uma película aqui PPF para proteger essa tela linda, desbloqueio da central multimídia, soleira que meu time já conheceu, colocou e vamos arrepiar aqui também a capota elétrica, hein galera, capota muito show de bola, os clientes curtem muito esse tipo de acessório e vamos arrepiar agora, hein galera, aqui é uma instalação que requer mais ou menos umas 3 horas de serviço para fazer todo o alinhamento, fixação, encaixar os caminhos de drenagem e fazer toda a vedação interna, beleza galera, aqui estou fazendo vídeo antes da instalação, e agora vou mostrar para vocês o resultado final, vamos ver como é que vai ficar essa picape aqui, vamos arrepiar meus queridos! E aí E aí E aí É meus queridos, Finalizado, hein, capota elétrica na nova Ranja, essa aqui é a versão Limit, muito top, hein galera! Então como eu mostrei aqui o passo a passo, a galera instalando, finalizada aqui a capota e deu bastante trabalho, hein! Capota aqui que tem que remover essas partes aqui, vem todo kit, suportes, mas não é para qualquer um que faz essa instalação, tem que ser um pessoal especializado que tem aí o certificado da Keco para poder instalar essa capota. Esse carro aqui teve que desmontar essas partes e tal, para vir com o kit e o suporte para ser instalado. E aqui ó, funcionamento perfeito, fica adiadinho aberto, capota aberta, olha que toque, capota elétrica, 100% vedado, não entra água, tem o ledzinho aqui quando você aciona para a capota abrir, ele acende automaticamente e quando fecha ele também apaga automaticamente, você não precisa se preocupar. Também tem o asinho aqui ó, que serve para você ligar o led e desligar ele também a hora que você quiser, muito legal! Ele vem aqui com todo o sistema de drenos, vem os caninhos ali ó, que joga para fora da caçamba, vem a calha aqui lateral, que também a linha direciona a água para o local certo, para sair para fora da caçamba, para não cair água aqui dentro. Também vem com o sistema, o lugar que entra poeira e água, é ser bom aqui ó, entre a lanterna e a tampa e a Keto também manda o kit de borrachões aqui ó, para fazer a vedação também, para a água e nem a poeira entrar para dentro da caçamba. Vem a borrachinha aqui ó, fazendo o contorno para justamente dar aquela vedação 100%. Aí você fechou a tampa aqui, apertou o cadeado, ele faz o fechamento. Para quem quer segurança, quer um produto que você pode deixar suas coisas aqui dentro e não se preocupar com roubo, esse é um excelente produto que vai atender a sua necessidade. Também tem um sistema aqui de chave que você tranca literalmente, independente, porque a capota ela só abre com sistema elétrico, mas ela também tem sistema de chave que você tranca aqui, mesmo forçando, não tem como ser aberto. A capota tem também o sistema anti-esmagamento, então quando você estiver fechando aqui e tiver alguma coisa na frente, ela vai entender, está fazendo uma pressão, ela vai parar de fazer a pressão e aí não vai forçar e nem quebrar de repente algum vaso, alguma coisa que esteja aqui na frente. Muito top né galera? Também além desse produto, eu instalei o tapete de caçamba, que é esse produto dedicado para a range fazendo o contorno certinho e é uma peça que às vezes você tem alguma mala, alguma bolsa lá na frente, uma caixa e você além de proteger o seu protetor de caçamba, ele te ajuda para trazer aquilo que está lá no fundo até você. Quem nunca ficou com uma vassoura ou um rodo tentando pescar as coisas que estão lá no fundo da caçamba? Eu sou um, infelizmente já passei por isso e aí você não tem mais esse problema com esse tapete aqui protegendo. Beleza galera? Também coloquei o antifurto da roda, onde é substituído um parafuso aqui ó, de cada roda, aqui nós utilizamos a da marca Magard, que tem mais de 8 mil combinações. Eu também coloquei no step, esse carro como é a versão limit, ele vem com step, com step de liga galera. Olha o stepzão grandão aqui ó, esse aqui tem que proteger e ali está o carinha ali que faz a proteção do step, ele gira em falso, ele só sai quando é colocada a chave correta e ele sai ali, então ele evita o roubo do seu step. Muito 10 né galera? E fechando com chave de ouro, colocamos aqui a soleira das portas, protegendo aqui um item muito importante aqui, que essa parte aqui, depois de algum tempo de uso, risca tudo no carro, é colocado nas quatro portas, essa película black aqui, que faz a proteção maior, e essa resina aqui, esse adesivo resinado com o nome do carro, dando aqui a estética. Muito legal! Há um item que eu já ia esquecendo de falar, eu vendi para ele também a esfera, porque o carro, não sei porque a Ford vendeu o pescoço aqui do engate, que esse engate já vem original, mas não vendeu a bola, não vendeu a esfera. Algum motivo a Ford teve, então nós temos a esfera que vai encaixar aqui, para você poder encaixar sua carretinha nele, é o caso desse cliente aqui. E eu também vendi para ele o adaptador da tomada, porque esse carro, ele vem com a elétrica já feita do engate, porém ele vem com o padrão americano, o padrão Ford lá de fora, vem o americano, então não casa a carretinha nessa tomada. E aí nós temos um adaptador, que aí você pluga o quadradinho aqui do padrão americano, e ele vem um modulozinho que transforma na ligação padrão nacional. Vou até deixar um videozinho, isso acontece na Maverick, eu fiz isso já na Maverick, vou deixar o vídeo aqui da Maverick, onde eu fiz esse serviço, também na linha Ford F-150, em todos esses carros da Ford que tem essa tomada americana aí, então tem que ficar ligado. E agora sim, mostrando aqui os últimos dois itens que eu instalei, que foram a película protetora, coloquei uma película PPF, protegendo essa tela aqui, muito show de bola, e também coloquei o desbloqueio da central multimídia. Essa multimídia aqui era limitada para acessar somente os aplicativos que compartilhava junto com o seu celular. Agora com o desbloqueio que eu coloquei, você tem acesso a todos os aplicativos. Aqui você pode entrar no YouTube, no Netflix, em qualquer aplicativo que você tem de vídeos, e você pode ver seus vídeos favoritos. Se você quiser colocar, instalar o Netflix, você consegue instalar o Globoplay, enfim, qualquer aplicativo que você queira. Tudo no sistema original, sem fazer qualquer tipo de adaptação. E aqui, se você quiser voltar para o carro, para a função novamente do carro, você aperta aqui esse botão e você volta para a função original, o rádio, enfim, os comandos originais. E é tudo conexão, galera, sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Beleza, galera, vou finalizar esse vídeo, quiserem conhecer esse e muitos outros acessórios, como estribos laterais, módulo para subir os vídeos, qualquer, ah, os travessas do teto, rack de caçamba, enfim, qualquer acessório que você precisar para equipar a sua picape, como frisos laterais também, é só chamar nosso time aqui do Rede das Capotas. Esses produtos você encontra em nosso site, reidascapotas.com.br, você consegue navegar e conhecer vários outros produtos também. Também vou deixar nossos contatos aqui de Facebook e também de Instagram, e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time. Galera, agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!